Para o PR de Mojiguassu, a região perde oportunidades de emprego por estar longe das pessoas e desconectada da política. É hora de mudar isso. Venha para o PR. Sabe como é possível mudar o quadro político brasileiro? Falando a verdade, participando das discussões. Venha para o PR, ajude a Baixa Mojiana reconectar a política com as pessoas. Partido da República para reconectar a política com o Brasil.